Música Namorada, esposa, solteira, separada, mãe, profissional, dona de casa, esportista, quando dá? Não há outra maneira melhor para descrever esse conjunto lindo de tantas coisas que a gente faz, que não seja simplesmente ser mulher. E além de tudo isso, ainda dá para tirar um tempo para dar uma de diva de vez em quando. Bom, a partir de hoje, a cada 15 dias, é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Né, gurias? Tudo bem? Eu sou a Raquel Rexigel e junto com a Tayla e a Roberta e muitas outras divas, nós vamos conversar sobre esse fascinante mundo feminino. Né, gurias? Bem-vindas, é um prazer estar aqui com vocês. Essa proposta desse nosso programa novo, eu acho que vai dar muito pano para a manga ainda. Certamente. E eu queria começar, então, queria que vocês me contassem um pouquinho. Tayla é editora da Like Magazine e a Roberta, editora da revista Lançamentos. Queria que vocês me contassem um pouquinho sobre o que está bombando nessas duas últimas edições, as mais recentes aí. Bom, a edição de maio, então, da Like, a gente tratou muito sobre as mães, que eu acho que é um tema que a gente vai abordar um pouco aqui, né? E também sobre a Copa do Mundo, a gente não podia deixar, né? Já há três meses a gente vem se preparando com algumas matérias especiais. A gente tem uma matéria especial com o Falcão nessa edição. E para a próxima, agora de junho, também, a gente traz bastante matéria sobre a Copa, matéria especial do Roberto Dio aqui do Jornal NH, né? E muitas outras que o pessoal pode acompanhar a partir da próxima semana. Legal. Roberta, e na Lançamentos, o que está bombando? Então, na revista Lançamentos, que a gente apresentou agora durante o SIC, a gente trouxe um pouco do preview do verão, 2014-15, e alguns calçados ainda para o inverno. Nós fizemos um editorial nas ruas de Porto Alegre, dentro da proposta de street style, que é uma das tendências de moda que estão acontecendo no momento, né? A gente tem também uma entrevista com uma das modelos que mais gostam de utilizar as redes sociais, o Instagram especialmente, que é a Renata Kirten. Então, tem conteúdo para vários públicos aqui na revista. Legal, muito bacana. Para começar, então, nosso primeiríssimo debate, como vocês perceberam ali pelo começo do texto, a gente faz muita coisa, todos os dias, né? E, às vezes, é claro, a gente faz tanta coisa que a gente não consegue nem parar para dar uma pensada, assim, na quantidade de coisas que a gente faz, na quantidade das nossas atividades, é uma correria o dia inteiro, né? Enfim, vocês sabem muito bem, além das excelentes profissionais que vocês são, vocês também são mães, né? Então, é realmente, às vezes, fica realmente muito corrido, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho como dá conta de tudo isso. É difícil ser mulher? É fácil? Fácil, eu acho que não é, né? Mas, enfim... Não, fácil com certeza não é. Tendo ou não tendo filhos... Tendo ou não tendo filhos é uma correria. O fato de nascer mulher já é um complicador. É verdade. E vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, sobre esses desafios com os quais a gente lida todo dia, que é dar conta de todas essas coisas em casa, no trabalho, com a família, com os amigos também, né? Como dar conta de tudo isso? Eu acho que tu falou bem, assim, tu explicou um pouquinho que essa mulher, numa rotina, né? E esportista, quando dá. Quando dá. Eu acho que é bem isso. Nós somos mães, eu acho que a gente tem que lidar muito com nossos horários de trabalho, pautas, reuniões... E poder dar atenção para o filho, que é prioridade máxima, né? É, até porque eles também têm uma agenda de médico. Meu filho faz judô, faz futebol, né? Tem várias coisas. E o que fica de lado mesmo, acho que é o nosso lazer, né? Eu, por exemplo, dancei burro muito tempo. Quando nasceu o Rafael, não consegui mais. E isso, assim, é uma rotina que começa às sete da manhã, vai até a uma, e a gente vai a uma da manhã, né? No outro dia. E é bem complicado mesmo, mas a gente dá conta, né? Estamos aqui... A gente dá um jeito sempre, né? Com certeza. Isso aí. O teu menino tem quantos anos mesmo? Seis anos. O meu menino fez um ano agora, em maio, né? Então... O que mais novo? É, é um pouquinho diferente, mas a demanda é... Acho que, independentemente da fase em que eles estão, é sempre... Nasceu, demandou. É, exatamente. E puxa muito para a mulher, né? Que não, não. Por mais que a gente tenha muito apoio, né? Dos nossos maridos, né? Nós temos essa sorte. Eu tenho uma situação um pouco diferenciada lá em casa. Eu tenho um marido que faz, às vezes, de mãe, praticamente. Que a gente optou por fazer um rearranjo lá em casa. E ele, hoje, cuida do meu neném, né? Então, quem faz o papel de mãe, digamos, é o Eduardo, que está lá com o Bernardo. Assessando nesse momento, com certeza. Tu falaste de esporte, de como se cuidar, como manter a forma e tudo mais. E toda a questão do bem-estar, que é muito importante também, né? E, às vezes, realmente, nessa correria do dia a dia, a gente não consegue, né? Quando dá, a gente faz. Enfim, acho que o desafio está justamente aí, né? Tentar dar conta de tudo, digamos assim. Você tem alguma dica, de repente, para a mulherada aí que está achando difícil dar conta de tudo e sofrendo, de repente, até, talvez, uma certa pressão da sociedade que a gente sabe que tem também. Um pouquinho que a gente tem que dar conta de tudo. Tem que ser profissional, tem que ser mãe, tem que ser mulher, tem que ser amiga. E estar lá para a melhor amiga liga. Tem que estar lá, o meu amigo, enfim, né? A receita é complicada. Eu funciono muito assim. Eu funciono com uma agenda. E tudo que eu faço é cronometrado. Tipo assim, eu tenho uma hora para isso. Tem que almoçar com o Rafael, tem que dar tanto tempo. Lanche, tem que se preocupar com o horário de buscar, quem não vai buscar, quem é a segunda opção, quem é a terceira opção, que muitas vezes a gente não consegue cumprir também isso, né? E tem que ter esses leques assim para abrir, né? Eu funciono muito com uma agenda. Para mim, funciona bem manicure, tudo. É tudo bem organizado. Legal. Roberta, consegue se agendar também? Olha, eu começo o ano com uma agenda, né? Começo anotando tudo lindo, maravilhoso. Daí a agenda vai ficando um pouquinho de lado e as coisas vão acontecendo mais ou menos assim. Não, amanhã tem tal coisa. Ah, eu anoto no calendário que eu tenho em frente ao meu computador. O calendário virou a minha agenda. Então, todos os compromissos eu anoto ali, porque é uma coisa que eu estou vendo diretamente. Mas assim, eu preciso também ter um suporte de pai, de mãe, né? Os avós que seguram a onda para cuidar do neném quando é necessário. Toda a família que acaba com a mulher. É, a gente acaba acionando essa rede, assim. É muito importante poder contar com esse apoio, assim. Senão, de fato, eles absorvem muito a nossa energia, né? Com certeza. E a gente precisa de um tempo para nós. Com certeza. Então, é essencial. O pediatra do Bernardo sempre comenta assim, e aí vocês já saíram os dois, o casal, para curtir uma noite, um jantar, alguma coisa? É essencial. Para o bem-estar do casal, para a saúde da pessoa, enfim. É, faz parte. A gente precisa não ter pena de não estar ficando com a criança. ter que priorizar certos momentos e a vida a dois, né? Mas não esquecer de nós mesmas, digamos assim. E de nós mesmos, claro. Num momentinho lá, pai, segura aí a onda, fica um pouquinho com o neném, deixa eu me cuidar agora um pouquinho, vou fazer uma massagem, vou dar uma caminhada, né? Cadeja a cabeça, né? Exatamente. É essencial. Bom, aqui no programa nós vamos ter também dicas de beleza no quadro que você confere agora. Aposte em produtos com silicone, colágeno e óleos, como os reparadores de pontas. Eles reestruturam e hidratam os fios. Use condicionador após o shampoo e, se possível, evite lavar o cabelo todos os dias. No inverno é difícil, mas para os fios secos, o ideal é água morna ou fria. Evite pentear o cabelo com muita frequência e, na hora de passar a escova, se puder investir um pouco mais, prefira uma com cerdas naturais. Evite a utilização do calor como secadores de cabelo muito quentes, chapinhas e o babyliss. Quando for usar, aplique primeiro um produto que seja protetor térmico. Corte o cabelo com frequência para evitar que as pontas fiquem quebradiças. Bom, para dar continuidade ao nosso debate, então, meninas, gostaria de perguntar para vocês, como a gente faz tanta coisa e a gente acaba dando conta de tudo isso também, acho que a gente pode se considerar como mulheres poderosas, né? Com certeza. E o que eu queria conversar com vocês é o seguinte, eu queria perguntar se vocês acham que mulheres poderosas assustam os homens, que é uma coisa que eu acho que tem, às vezes, estado em debate, assim, pelo menos eu, com a minha roda de amigos, a gente conversa bastante sobre isso, assim. E querendo ou não, enfim, acho que as mulheres têm conquistado cada vez mais, assim, o seu espaço na sociedade, mas ainda tem muita gente que pensa que o negócio de mulher é ficar em casa, cuidando da família, enfim, tem tudo isso, assim. E a gente ter feito cada vez mais isso e todo o resto também, né? Então, o que vocês pensam sobre esse assunto? Vocês acham que assusta os homens, que não assusta? Eu acho que tem os dois lados, assim, casos e casos. Eu acho que depende muito da autoestima do homem ou não, sabe? Segurança. Nós acho que não temos muito problema com isso, sabe? A gente consegue dividir bem, o meu marido é jornalista também, então a gente divide também legal isso. Então, entende também, né? Entende. Acima de tudo, no momento em que a gente conhece o parceiro que nos julgamos ideal, ele precisa ter a compreensão de que o nosso trabalho, ele demanda horários um pouco diferenciados, é um trabalho no fim de semana, é um evento à noite, então, no momento em que ele tem essa compreensão e ele é nosso parceiro, então, a gente... Ele entende que isso vai ser legal pra você também, por tabela, por casal, né? Exato. E participa e vibra junto com a gente, né? Ele tem orgulho disso, né? Exatamente. De mostrar, ó, aquela ali, né? Isso é legal. Eu acho que assusta o homem que se sente ameaçado pela mulher, né? Que não tem a postura de ser parceiro dela, de apoiar e de os dois conquistarem as suas vitórias, né? E compartilhar disso e vibrar com isso. Exatamente, exatamente. E a questão de se... Eu acho que, às vezes, o que acaba acontecendo, eu observo também, como eu também saí pra pautas, então, a gente acaba observando isso também, principalmente em pautas familiares, a gente, enfim, nós somos comunicadoras, a gente observa muito, né? Eu vejo bastante, às vezes, assim, as mulheres acabam, algumas, claro, não todas, óbvio, mas, às vezes, acaba cedendo, assim, um pouquinho, tá, ah, ele não gostou que eu vou trabalhar todinha, ah, então... Ou não gostou que eu vou sair com as minhas amigas, ah, então eu vou ficar com ele aqui agora, né? Como lidar com isso? Como criar essa consciência de se colocar, sim, em primeiro lugar, independente, enfim, se a pessoa não gostou, bom, o problema é dela, né? Como fazer, assim, atingir, digamos assim, esse equilíbrio? Isso, eu acho que a Roberta conseguiu dizer isso bem, né? Eu acho que a postura que a gente se coloca, né? E a pessoa está afim, então, de ficar com a gente, né? Eu acho que isso já se porta de uma forma bem natural, né? Eu acho que a gente consegue... Acho que a gente não teve nenhum problema... A gente identifica isso de início, né? Como nós trabalhamos já há bastante tempo com jornalismo, então nós conhecemos os nossos companheiros entrando nessa rotina bastante frenética, assim, né? Então ali a gente já identifica, opa, essa pessoa não vai funcionar, não vai ser parceiro legal porque ele não entende que isso faz parte do nosso trabalho, que nos realiza profissionalmente e que ele tem que ser compreensível e curtir junto, aplaudir... E vice-versa também, com certeza, é verdade, né? Também fazer esse outro lado, assim, de dar suporte para ele também, né? Claro. Mostrar, porque eles também são pessoas de destaque, né? Exatamente. Tem que ter, né? Tem um outro lado também. Tudo tem os dois lados da história e quem sabe é até um terceiro, né? Porra! E como eu comentei de início, né? Eu tenho uma situação de arranjo diferente em casa hoje. Exatamente. Eu posso contar com o suporte do meu marido cuidando do meu filho e eu trilhando um caminho profissional mais intenso. Claro que a gente vai equilibrando, né? Com certeza. E tem que poder contar. E só muita conversa e carinho e amor para conseguir dar conta de tudo, né? Exato. Então tá. Bom, e como não dá para viver sem tecnologia, o melhor mesmo é usar ela a nosso favor. Toda semana a gente vai preparar alguma dica de aplicativo que as mulheres não podem deixar de ter no celular. Olha só. O aplicativo Stylish Girl permite que a mulherada cadastre as peças que tem dentro do guarda-roupa e faça as devidas combinações para poder planejar os looks sem precisar abrir o armário. Dá para cadastrar suas roupas e o que você pretende adquirir, compartilhar com amigos e se inspirar no visual de estilistas. O app é gratuito e está disponível na App Store para iOS 4.3 ou posterior e na Play Store para Android 2.3.3 ou posterior. Bom, a gente encerra o programa então comentando o look da nossa diva do dia. Tem muita gente que não gosta dela, mas não tem como negar, né, gurias, que a Bruna Marquezine está em evidência. Ela é atriz, trabalha na novela em família, também é namorada do jogador Neymar e por isso mesmo ela acompanhou o treino da seleção no último domingo lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Achei o visual dela bem simples, mas também bem apropriado para a estação, né, gurias? Como vocês estão trabalhando direto com moda, eu queria saber a opinião de vocês sobre o look aí da Bruna Marquezine, que o pessoal confere nas imagens que estão passando agora. Bom, bem discreto, né, eu acho que o chapéu de uma forma geral, ele saiu então do armário masculino, né, e foi para o feminino e eu acho que ali com muita propriedade, com a luz escuro, né, descreva mesmo, acho que está bem. E é um chapéu que não é exatamente feminino, assim, né, ele tem um tom um pouco masculino. Nem o chapéu e nem o óculos, o óculos ele é aviador, né, que é um estilo roubado do guarda-roupa dos homens também, né. Exatamente, tá certo. E que bom que ela não foi de vestidinho coladinho, nem salto alto para, né, sapatear na grama, né, então não combinaria. E o que vocês acham, assim, da composição ali do branco com o marrom, com o jeans, rolou tranquilo? Acho que sim, durante o dia eu acho que ela está bem, né, discreta. A porta nos neutros é sempre super acertada. Exatamente, é verdade. E é boa você combinando com tudo o resto, né? Claro. Então está ótimo. Perfeito. Gurias, queria agradecer a presença de vocês então. Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, nós encerramos o programa por aqui, então, o primeiríssimo programa Divas. Temos mais informações sobre moda e beleza nas revistas Lançamentos e Like, além, é claro, dos jornais aqui do Grupo Sinos. Curte a nossa página no Facebook e até a próxima.